Pouco tempo antes das eleições o Duílio soltou que tinha fechado o contrato com a Caixa Econômica que ia pagar o estádio, a arena, e o Corinthians ia começar a entrar dinheiro como entra no Flamengo ia virar uma equipe riquíssima, foi pra Brasília, tirou foto com o presidente Lula levou alguém da Caixa Econômica lá no Corinthians ele perdeu a eleição, não se fala mais nisso eu não vou deixar cair no esquecimento eu, como torcedor do Corinthians, me sinto aqui ex-jogador, torcedor talvez representando muitos torcedores que querem saber qual é a verdade desse acordo com a Caixa e se teve mesmo qualquer possibilidade de ter esse acordo Olha, Cazão, eu devo estar indo pra Brasília agora, semana que vem a gente tem já uma reunião marcada nesse sentido mas é pra uma nova situação tudo aquilo que foi passado, a informação que nós temos é que não existe é uma informação que nós temos que realmente não tem não tinha nada daquilo, foi uma jogada não, eles até podem ter apresentado alguma coisa mas isso não, pra Caixa, isso não tem nada a ver mesmo porque ela criaria um grande problema pra ela em si mas como toda eleição existe, os seus palcos de campanha eleitoreira, enfim foi criado isso, inclusive em 2020 eu perdi a eleição por tão poucos votos justamente por isso, porque eles têm a máquina na mão, eles plantam um monte de coisa e o sócio que tem direito a voto muitas vezes acredita em obras eleitoreiras, essas coisas só que através de mais uma gestão deles desgastante, com promessas e nada cumprido o sócio acordou durante os três anos de 2020 e 2023 onde resolveu nos dar um voto de confiança, que é isso que nós pedimos um voto de confiança pra quem... Então o senhor vai tentar mesmo fazer um acordo? Não, de uma outra forma, daqui pra frente é de uma outra forma realmente uma forma real e também entender tudo isso que aconteceu mais pra se conhecer, entender com algumas pessoas que a gente está marcado em Brasília também, como presidente, recebemos alguns convites e estaremos mais pra isso, pra conhecer e daí pra frente tentar realmente uma nova negociação aliás, o ex-presidente André Sanches, ele disse que até dia 31 de dezembro estaria o estádio quitado, que eu estava torcendo pra isso, eu achava ótimo é um problema menos pra nós e uma grande receita durante o nosso mandato e aí passou-se, não se comentou nada e durante uma entrevista também comentei isso ele veio, rebateu e dizendo pra aguardar até o dia 30 de janeiro então nós estamos aguardando, espero, estou torcendo pra que dê certo, mas vamos aguardar Se der certo é legal! Sim, é ótimo pra nós, pro Corinthians no geral